Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro E hoje gente, eu vou estar aqui pra gravar um vídeo aqui pra vocês Dessa Powerbank aqui que eu comprei no Mercado Livre Da Xiaomi Que tem 20 mil mAh de bateria, tá? E eu já abri ela, já usei ela, tá? Eu só vou mostrar aqui pra vocês Eu comprei no Mercado Livre por 130 reais essa Powerbank E vou mostrar aqui pra vocês Como que é o review dela, né? A gente, quando a gente abre a caixa dela Ela vem numa caixa aqui e ela vem com plástico aqui Só que eu já abri, eu tive que jogar o plástico fora Porque vocês sabem, esse negócio, pandemia e tal Eu tenho que higienizar e eu joguei fora, né? Porque isso não dá pra higienizar, ele degrada na hora, né? Aí ele vem lá dentro também um manual Um selinho que é em chinês, né? Claro, né? Porque é da Xiaomi, né? A Xiaomi, pra quem não sabe, é uma marca chinesa De boa qualidade Aqui tem os selos dela, da Xiaomi, ó Então tá Então aí, tem algumas unidades que vem com cabinho micro USB Mas nessa aqui não veio, tá? Não sei porquê, nem no fundo da caixa, nenhum lugar Tá? Então aqui tá a caixa dele E aqui está a Powerbank, tá? Essa aqui é a Powerbank da Xiaomi E ela tem 20.000 mAh de capacidade de bateria, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês como ela funciona No caso no celular que eu já tenho Que é o Galaxy S10e, que eu estou gravando aqui agora Ele tem 3.100 mAh de bateria Essa Powerbank aqui, dá pra fazer cerca de 7 cargas a 8 cargas Nesse celular aqui Com uma carga da Powerbank, tá? Eu vou mostrar aqui Aqui eu vou, agora eu vou falar das entradas Aqui são duas entradas USB-A Pra você conectar um cabo e carregar o celular Ou qualquer coisa, não é seu celular Qualquer coisa que você quiser carregar Que seja USB Como fone de ouvido, ó Você pode carregar aqui, tá? E aí são duas portas USB-A Todas com carregamento rápido, tá? Esse Powerbank, uma boa vantagem que eu achei ele É que ele tem o carregamento 18 watts Ou seja, carregamento rápido Se o seu celular suportar carregamento rápido Se o seu celular carrega super rápido com esse Powerbank Super rápido Ele tem uma potência de bateria muito boa E aqui temos uma entrada micro SD Pra carregar o Powerbank E uma entrada tipo C pra carregar ele também Ou seja, você pode escolher Se você quiser carregar o Powerbank usando tipo C Que é eu, uso isso É só clicar, colocar aqui E carregar o Powerbank Aí você conecta Como se fosse carregar um celular normalmente É só você conectar na fonte E colocar na tomada Que ele começa a carregar o Powerbank Você pode fazer isso mesmo Se você tiver um cabo micro SD Micro USB Você pode colocar aqui e carregar ele também, tá? Agora eu vou demonstrar aqui pra vocês Como que ela funciona Ela é bem simples mesmo Ela não tem carregamento por indução Ou seja, ela não carrega por indução Tá? Por isso que ela é tão barata Mas é uma Powerbank muito boa Que tem muita capacidade Vou mostrar com um exemplo prático pra vocês A gente não precisa nem ligar ela Se você apertar aqui Ele vai mostrar a carga nessas luzinhas que tem aqui Ó Tá acesa todas as luzinhas Ou seja, tá carregada É porque eu carreguei ela, entendeu? Quantas menos luzinhas tiver Menos carregada tá Tá? Então vamos fazer aqui um exemplo Vou pegar aqui meu cabo USB Vamos carregar aqui um fone de ouvido Bluetooth Pronto Vamos colocar aqui pra carregar esse fone de ouvido Pronto, já tá carregando, ó Como vocês podem ver Já tá carregando o fone E aqui ela tá mostrando aqui, ó Os status aí, ó Vem? Aqui ela está na carga lenta Tá, galera? Porque eu acho que ela detecta Se seu celular tem carregamento rápido No caso, pra você transferir pra carga rápida ou pra lenta Vamos supor que seu celular tem carregamento rápido Mas se você quer a carga lenta Pra durar mais a bateria da Powerbank Você vai clicar duas vezes no botão Aí ela passa pra carga lenta No caso aqui ela não passa Porque por causa do... Porque ele não carrega rápido Esse fone de ouvido ele não tem carregamento rápido Então ele detecta isso Mas se você conectar um celular com carregamento rápido Ele vai tá só as luzinhas assim Ele não fica piscando a luzinha todas assim Quando ele tá piscando todas as luzes É porque ele tá no carregamento lento Tá? Agora ele tá mostrando quanta bateria tem Por isso que ele tá piscando Uma, duas, três, entendeu? Aí ele mostra a bateria que tá tendo na Powerbank Agora, tá? E o fone de ouvido aqui Tá sendo carregado Normalmente, tá? Esse fone de ouvido aqui Como tem uma bateria muito pequena Eu chuto que daria umas 20 cargas Só nesse fone aqui Que é uma bateria bem pequena Essa bateria aqui É uns... 800 mAh, cara Bateria aqui Acho que dá umas 20 cargas Só nesse fone aqui só Aí você pode carregar duas coisas ao mesmo tempo, tá? Você pode tranquilamente carregar duas coisas, tá? Você pode carregar um fone de ouvido Ou um celular, por exemplo Aqui nessa outra porta Você pode colocar aqui E eu achei muito barato realmente É... Eu comprei no Mercado Livro E ele chegou dentro de seis dias Pra mim, tá? Eu comprei R$180,00 Muito barato pelo que ela oferece Na minha opinião, tá? Então tá aqui, então A... Essa Powerbank aqui da Xiaomi Tá? Da Xiaomi Ela é... 20 mil miliampers Gostei muito ainda Ainda tô... Tô... Faz uma semana Oito dias que eu tô com ela Já carreguei várias vezes o celular Já carreguei vários outros objetos Tipo assim Tipo... E... E ela carrega notebook também Pelo que eu saiba Eu pesquis... Dei uma pesquisada Ela carrega notebook Mas eu não tenho um notebook aqui Com... Com... Com entrada USB, sabe? Só se você comprar um adaptador Não sei como é que faz carregamento de notebook Nessa Powerbank aqui não Mas você pode pesquisar aí Se você tiver interessado em Carregar o notebook Ou coisa assim Você pode pesquisar E ver como é que faz, tá? Eu não... Eu não testei nada disso Eu só testei com o celular E com o fone de ouvido Eu testei E... E só um detalhe Ela tá com a primeira carga Desde que ela foi carregada Ela só foi carregada Oito dias atrás E ela ainda tá com a mesma carga ainda Ela tá... Tá quase acabando o primeiro pontinho Tá quase passando pra esse A bateria dura bastante mesmo É uma Powerbank Que você vai colocar na mochila lá E esquecer Isso aqui é ótimo também Pra colocar na câmera, né? Na câmera DSLR Caso eu compro o adaptador Mas ainda não chegou Aí eu pretendo colocar Se você quiser deixar um time-lapse Assim Isso aqui vira a bateria da sua câmera Isso aqui vai ter uma autonomia muito grande É... Pra sua câmera Qualquer coisa aí que você for colocar Tá? E eu comprei o original, tá? Sem ver se é original Ver se tem esses selos aqui, ó E ver se o selo tem alto relevo Você pega Passa o dedo Tá? Ver aqui nesse papel também Se tem esses selos aqui Aí você passa o dedo também Pra ver se eles têm alto relevo Se tá tudo certinho Porque esse produto aqui É muito característico de vinho falsificado Eu já vi vários casos de vinho falso Esse produto Mas... É... Ele é original mesmo Não estranha se vir um manual chinês Você já vai pensar que é falso Não A marca é chinesa mesmo Quem não conhece é a Xiaomi, né? Eu acho que muita gente já conhece a Xiaomi, né? Então foi isso então, gente Essa foi a Powerbank aí Tô gostando muito dela aí É... Pra carregar Pra fazer o carregamento Das... Dos meus... Dos meus gadgets Tanto... Qualquer coisa você pode fazer o carregamento Qualquer coisa que tenha Uma entrada USB-A Pra entrada que você quer Fazer o carregamento Tá? Então... Esse foi o vídeo E tchau! Tchau!